Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tem smoke, tem smoke, tem a smoke. Aí, ó, clicar na bomba, tá sem kit, começa a cair um por um de ação. Pistol nosso, é isso, tudo nosso e nada deles, apenas o Art morreu, o fiscal do Art. Já vai a loucura aí, um belo backup da fúria. Opa, ó, pegou a info, já deixa smoke, 36 segundos é bastante tempo. Ele vem, vem a flash, olha, olha aí que beleza, o Yuri, que beleza, velho, que beleza. O Henrique acaba caindo, 3x1, é só na Flyers vivo. Vai pegar a Eagle, não vai pegar, vai pegar a K, não vai pegar. Não encaixou, quer outro, quer bom, 9 de vida, 17 segundos. Ele vai tentar guardar essa K? Não, 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 não. Não, velho, ele quer lutear, velho. É o diabinho falando, luteia, 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 velho. Vai tomar bala lá, desistiu, 7 segundos, tá aí tudo nosso, nada deles, fúria 2. Ele quer, velho, já levaram a K, velho, levaram a K, irmão. 5 rounds duríssimo, eles conseguiram recuperar 2 armas já, ó. E aí vai vir tudo pra cima do Casterat, ele vem, mata o primeiro, mata o segundo. Ah, ele deu HS8 de vida, chegou o Yuri, ó, já foi o primeiro. Já foi o segundo. Tá aí, pura 3, Team Liquid 1, é isso. Ah, paga, Y paga. O Vini consegue a segunda kill dele, um bom trabalho do Vini. Olha a primeira kill dela, é a primeira kill desse sniper, está aí, velho. Na mão, o primeiro tiro já foi um HS na cara do Twists, gostei, hein, velho. O Art aí tá, né, já chegou, ó, chegou rápido. Ele quer, ó, quer o espaço, quer bala, velho. Ah, você quer, quer bala. Toma, ó, uma, duas, três kills. Duas pro Yuri, duas pro Art, meu amigo, 1 minuto e 27, já acabou o round dos senhores, velho. 1 minuto e 27, o Art pegou uma galhar dos caras pra matar os caras, velho. Opa, o Vini já escutou. O Na Fly vai pra treta, pra cima do Cacerato. Será que ele tem pra trocar? Não sei. O Vini já tá chegando, ó. Save it? Não vai, não vai trocar com o Cacerato, não. Twist passou pelo L, não sei. Ai, pregado também no chão. Fúria 10, Liquid 1. Ó, passou tudo pelo L. O Nitro já tá escutando que o Vini tá chegando. Ai, o Vini precisava pegar essa kill, velho. Chega o Henrique na mordida do Jacaré 2x2. Vai, vai, o Yuri vai. O Yuri confiante nesse tipo de round, o Henrique também. Acabou que caiu o Henrique. O Yuri x2, velho. Ele vai, tem muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. Ó lá. Já descobriu onde tá o primeiro, ele sabe onde tá o segundo. 10x3, eu falo, velho. 10x3, o 10x1 é perigoso, velho. É um torcedouro, né, velho. E aí, vambora. Execução na A, 5x5, esse tipo de tática. Você pelo... Ah, olha na Fly, velho. Aí não, na Fly. Porra, aí você não, velho. Eu ia falar que esse tipo de tática, pelo menos você consegue plantar, tá ligado? E aí, meu amigo, não... Calma. Vamos lá. Os caras vão aparecer junto, velho. Ó lá. Os caras vão cobrar junto. Os caras, ó. Já botaram pressão pra cima do Hatch. Tá lá, 10x6. Temos um Rego, velho. Ele tem smoke pra fazer. Calma. Ó a meteção de louco do Cacerato, velho. Ó. Já é dele, velho. Hoje tem clã do Cacerato. É isso, é isso. Aqui, aqui não, irmão. Aqui não, irmão. É isso. Opa. Opa. Ele ainda saiu dando HS. O Elite conseguiu um HS pra cima do Arte. O Nitro é visto. Já sabem da informação do Nitro. Tá tudo na mão do Steel. Ele, ó. Erra o tiro. Tá aí. Tá amaldiçoada essa W pra você, tio. Tá aí. Já chega a dois. O Arte toma a kill, que era aquela do Elige. Duas kills. É isso. Ó. Olha a grana deles, ó. Olha a grana deles. Os caras não têm dinheiro, velho. Tá aí o Arte. Vai. Ele já escutou tudo, velho. Cai o primeiro. Cai o segundo. Olha o Arte. Olha o Arte. 3x2. Vem. Mais uma kill. É só o Nafly. Vai ter que guardar. Já foi localizado. Tudo nosso. Nada deles. Caça ele. Caça ele. Caça ele. Não deixa guardar, não, velho. Caça ele. Não, não caça. Guarda. Guarda. Meio, eles deixaram livre. O Nafly é rasgado. São dois jogadores ainda no bombear. Tem o Twist, que tá ali, ó. No Gil, né, velho. Tá ali no Gil. Ali na esquerda. Na esquerda. No Tetris. Tá plantando a bomba. Bomba plantada. É isso. É isso. 3x2. Calma. 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 Henrique Vini Cacerato contra Nito e Steel. Tem que lembrar. O Nito tá chegando por trás. O Cacerato é o rei do bracinho, ó. Rei do bracinho. Já mata o primeiro. E aí só sobrou o Steel. Ele mata o Jacaré. 1x2. Com essa W não, Steel. Com essa W não, velho. Com essa W não. Sai fora. Sai fora. Opa! Não, 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 não. Hoje tem clante do Cacerato. Fuzilando o corpo. Pichado. Beleza, Cacerato. Rei do bracinho, velho. A B é nossa. Tem que tomar cuidado. Olha o Elige. Tá caminhando, velho. 5x3. B é nosso. O Elige vai chegando. A bomba é plantada, né? Acabou de ser plantada pelo Vini. Vai, ó. Já pegou a Info. O Vini já pegou a Info aí, ó. Mas aí, ó. Beleza, velho. Morreu por uma Info dessa. Tá bom. Valeu aí. Valeu o Steel. 4x2. Já tem a informação. Pregado o Elige. E aí, tudo nosso. A Fúria está a um mapa do título, brasileirinho. Estamos a um mapa de ser uns campeões. Olha aí o arte, velho. Chegou. Já colou o boneco do Twist na parede que estava vindo pelas costas. Tem ainda bastante coisa. São duas HE, ó. Vem a primeira tabelada. Deixou com 20 de vida o Cacerato. Estava sem colete. Tem duas flechas. Tinha duas flechas. O Cacerato acabou morrendo. 3x4. C4 plantada. Não tem kit na Liquid. O arte. Olha o arte, velho. É só tapa, velho. É só tapa de primeira, velho. Mais uma kill. Tudo nosso. Nada deles. Pura 1. Team Liquid zero, velho. Acabou. Ah, acabou. Você viu o primeiro aqui. Jornalistas. Hum, aí fica 2x2, hein, velho. A bomba está sendo plantada. O Steel vem pressionando. Consegue a kill. Aí hoje tem, hein. Aí, ó. Aí é pra ter. Aí é pra ter, mas não teve. Round estava 3x2 pra gente. Estava 4x3. Depois 3x2. 2x3. Bomba sendo plantada. Toma ganha no pé o Henrique. Belo cover do Vini. Pro plant do Henrique. Já pega a informação, Henrique. Pega mais uma kill. 2x3. Vini e Yuri. Contra a Nitreligia. Não tem tanta vida. Vai ser Yuri no clutch. E é isso, Yuri. 3 kills. 1 de HP, velho. Eu falo, velho. Jogador com estrela, velho. Ainda mais que ele deu bastante dano na Fly. Já vem as Hes. A fura. Olha o Vini, velho. Olha o Vini. Olha o Vini, velho. O que é isso, velho? A fura é maiúscula, velho. Maiúscula, velho. Maiúscula. Maiúscula a fura aqui, velho. Maiúscula. Neste momento, a fura vem colocando, velho. Vencendo, convencendo, emplacando o ritmo de jogo. Corre, ladrão, velho. Pode correr, velho. A gente nunca chegou em 150, velho. Eu acho. Olha o arte, velho. Olha o arte, velho. Ele já pegou a kill pra cima da Dona Fly. Já molotovou o luto. Já pegou a informação. O Cacerato já pega a segunda kill. É 4x3. Vantagem nossa. O Steel tinha conseguido a primeira kill no round. Já fica, ó. Já começa a pensar. Eu rodo. Não rodo. Começa a guardar. Aparece os dois juntos, velho. A fura, meus amigos. A fura chegou, velho. É hoje, velho. Eu senti hoje, velho. Eu senti. Eu falei, velho. Tá aí. Ixi, tá aí, ó. Ele quer a W, velho. Ele quer a W, velho. Tá aí, ó. Ele quer a W, velho. Ele tá louco. O Elite tá louco pra lutear aquela W, velho. Aí. E aí ele consegue. Já recebe a C4 nas costas. E aí ele é o único que tem vida pra plantar, né? Olha lá. Caiu o Vini, que tava com o de HP. O Henrique vai saindo. Tomou bastante dano. 45. 3x3. Artyuri. A gente não tem a W. Olha o Henrique pra cima deles, Henrique. Uma, duas. Três kills pra Henrique. Fúria 8. Team Liquid 1. Vem Flash. Agora, ó. Nossa senhora, velho. Aí a gente tá abençoado, velho. Meu amigo. Aí abençoa, velho. 4x4. O Nitro. A gente já tem a posição do Nitro. Olha o Arty pela Smoke. Falou, ah, você vem? Você vem? Então você vai. Vai pra vala. 4x3. Agora, 48 segundos. O round já calma um pouco. O Nitro tá posicionado. Ele tá avançado ainda no bombear. Vem mais Smoke. Vem Flash. Tá cegaço. Cegaço. Mas ele mata mesmo cego. Ele consegue a kill. O Cacerato vai saindo. Olha aí, ó. No meio da Smoke 2x1. Cacerato e Arty. Contra Steel. É um pegar info. Tá. Hoje tem. Ah, meu amigo. Se prepara pra escutar que você é fraco, velho. Tá aí, bichado. Você é fraco. Você é fraco. Cara, a Fúria, nesse momento, ela quer jogar logo o armado. Nesse momento, esse round foi aí, ó. Valeu aí, irmão. Valeu pela Mac 10. Tá em choque, né, Nath? Ah, acabou a paz. Vamos ver, velho. Acabou a cova. Não sei. Já foi, ó. Não venha fazer. Ó lá. Os caras acharam. Os caras acharam que era a Fúria, velho. Olha aí. Primeiro armado, velho. Olha a confiança que a Fúria tá, velho. Pô, olha a confiança, velho. Acabou, velho. O cara tá indo, ó. O Art tá indo te operar, irmão. O Art tá indo te operar, meu bom. Olha aí, velho. Forte, né? Eles vão vir junto. Essa máquina é uma... Ó, uma máquina de Moenilbe, velho. É uma máquina de Moenilbe. A MP, foda-se, velho. Tá aí. 1x1. Na Fly vs. Cacerata. Ele ainda tem 17 balas. Ele tá ali com o tempo. Ele tá com paciência. Ele já deixou. Ele sabe jogar clutch. Ele é clutch Z. Ele tá aí. O Na Fly tá ali, que choque. Falando, será que o cara vai atravessar esse smoke? Será que o cara tá dentro desse smoke? Será, velho? O que que acontece? Mano, como quem deixou a C4 na base, o time já começa a ficar tiltado, velho. E aí, tá lá. Hoje teve mais um cut do Cacerato. Tá aí. Aponta pra ele. Aponta da tela. Tá aí, ó. Aqui não, ó. Tá lá. Cacerato. Tá aí. Dancinha do Cacerato, velho. Na Fúria vem pra se tornar campeã das Américas, velho. Esse é o momento, velho. Olha lá. O Art já tá no meio deles. Ele mata o primeiro. Mata o segundo. É 4x1. Comemora, Brasil. Comemora. Acabou. 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 Tá aí, velho. Tá aí, velho. Porra, velho. É isso, velho.